E aí, rapaziada, olha aqui, eu encontrei o Felipe, meu parceiro, o Toguro, e aí, Felipe? Estão prestigiando um evento aí? Com certeza, aí. Aí, galera do Pânico, vocês falaram, pô, desafio Felipe, então o Felipe é meu brother, meu parceiro, e aí, pô, da época que eu ganhei lá o mini-brother, ele era meu parceiro, aí eu já me motivei nele, ele se motivou em mim, e tá tudo certo, não é não, Felipe? Fala aí, essa dobrada nossa, e o Olímpia, como é que vai ser? Ah, não tem jeito, né, 30 na cara disso. Chegar, arrepiando o Willian, né, pai? Ou não, né? É isso aí, prestigiando um evento aí, 47ª Campeonato Brasileiro Fiscal e Turismo. Pony Builder pra caralho, aí eu tô com o Toguro. Aí, as moleque aí, os bravos aí, puxa o dorsal, puxa o dorsal. É nóis que tá, valeu, mutante. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.